Agora a gente vai fazer mais um contato com a nossa repórter Thaisa Nunes, que vai trazer para a gente agora detalhes sobre mais uma chamada que a Secretaria Municipal de Infraestrutura fez para aquelas pessoas que podem ser contempladas como uma unidade habitacional. Já é a quinta chamada, mais nomes aí, então fica atento que Thaisa traz agora os detalhes se de repente você se inscreveu naquele programa, o antigo Minha Casa Minha Vida, está aguardando aí ser contemplado, fica de olho nessas informações. Thaisa, seja bem-vinda de volta. Oi, Ju, bom dia mais uma vez. Pois é, a Prefeitura de Mossoró está convocando esses selecionados no Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela para apresentação de documentação. Juliana, e olha só, é a quinta chamada já para o condomínio, para essas pessoas que foram selecionadas para terem um espaço no condomínio residencial Mossoró 3 e essas pessoas devem comparecer à Secretaria de Infraestrutura até o dia 21 deste mês porque esse pessoal vai pegar algumas fichas para saber qual a documentação necessária para apresentar à Secretaria de Infraestrutura, Juliana. Então esse pessoal tem até o dia 21 deste mês para comparecer à Secretaria de Infraestrutura. E a Secretaria, lembrando, fica ali ao lado do ginásio de esportes Pedro Ciarlini. E aí